Teste do Marshmallow. Vamos ver o que isso aqui quer dizer. Ó, meu Deus, eu tô aqui. Ó, o seguinte. Tem um Marshmallow, você pode esperar, e eu vou te trazer um outro, então você tem dois, ou você pode comer agora. Então você pode comer agora, ou você pode esperar e eu vou te trazer dois, ok? Ok. Calaca aí, botou na pressão a criança. Entenderam? Ou ele pode comer esse, só fica com um, ou ele pode esperar pro segundo, aí ele come os dois. E ele escolheu comer os dois, vamos ver se ele vai esperar. Ok, eu vou voltar. Ok, então eu tenho um Marshmallow para cada um. Ok. E aqui é o negócio. Você pode comer agora, ou esperar até eu voltar, e você pode ter dois, ok? Então, comer agora, ou esperar até eu voltar, e você pode ter dois. E eu vou voltar. Se esperar, vamos ter dois? Sim, se esperar, você ter dois. Ou você pode comer agora, qualquer que você quiser. Ok? Eu vou voltar. Ai meu Deus, eu tô sofrida! Isso é um teste de confiança. Eu já fiz esse vídeo lá em casa, com o Gabriel. Bota um docinho para ele e fala, ó. Você tem que esperar aqui. Não pode comer esse doce até a mamãe voltar. Para ver se ele realmente, se a gente pode confiar nele. Ai ele falou, tá bom. Ai eu fui lá, fiquei o tempo lá fora. Fiz de enrolada. Quando eu voltei, estava lá o docinho. Ele estava esperando, ó. Ele passou do teste. Mas, é, tudo bem quem não passar também. Isso é um processo que a gente vai chegar lá, tá? O interessante é você fazer a dinâmica para entender até como o seu filho, ou sua criança, não sei qual é a sua relação com ela. Se é mãe, pai, filha, madrinha, tio, avó. Como se comporta nessas situações. Mas é um bom experimento. Vamos lá. Todo mundo aqui tá dizendo que vai esperar para comer dois. Ai, gente, eu não aguento essas crianças. Olha ele com o marshmallow lá na frente dele de vaquinha, sem poder comer. Tá difícil, né amigão? Tá complicado. Ih, ali ó. Ih, vai. Ih, mordeu. Não vai ter dois, ele entendeu a regra certinho. Um. 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 É, você vai ter dois, ela não tá conseguindo, eu entendo. Não julgo não, eu entendo. Ela ainda vai te dar dois, porque você tem dois. É, não vai. Um. Imagina comer, assim, como é? Verdade. Então, eu vou jogar. Gente, eu quero... Não mostra pra mim. Ih, você já... Ó, isso aí não tem desculpa não. Isso aí tem que... Ou... Não! Não faz isso. Tadinho, olha a tortura. Não, é esse de vaca, não tô man... Esse aí tá assim... Ahhhh! Não! Quase. Ele tá assim... Que cheiro deve ter? Será que abre a minha boca? Será que eu vou de uma mordida só? Com um dente só? Com a boca inteira? Será que eu divido? Ou será que eu como tudo? Hum... Tá muito difícil, gente. Tá muito... Ai, que tortura. E pega, dá uma olhada. Ai, vai aqui. Segura aí, vai. Porra, esse aí, gente. Esse mal fala, coitado. Olha ele cheirando. Não, para tudo. Para tudo. Olha ele cheirando! Aaaaaah! Olha o narizinho dele. Ai, meu Deus. Que cheiro que tem. A boca se salivando. E não comeu ainda, né? Posso botar a mão no fogo. Essa aí, ó. Ih! Ó. E o outro assim... Será que eu faço essa merda aí ou não? Será que eu espero meus dois aqui? Será que vale a pena o que ela tá fazendo? O famoso dilema entre fazer o errado junto ou o certo sozinho. Ele, por enquanto, tá mantendo o certo sozinho. Não é só porque ela pecou aqui que eu vou pecar também. Mas que tá difícil, tá. O negócio aqui tá... Né? O negócio aqui tá... Tá puxado. Ele tá confuso. Ele tá muito confuso. É muita tortura, gente. Ih, Laia. A cara dele! Ela mordeu. Olha a cara dele agora. Olha a cara dele agora. Quando ele a morde. Ele tá assim, ó. Bom, né? Cacacacacacacacacacacacacacraia. Ele tá já chorando ali a esquerda. Ele tá... Bom, né? Eu tô fugindo aqui sem nada. isso que ele não sabe se realmente vai ser isso, né é uma confiança mútua, eles tem que confiar na professora que vai trazer dois e elas tem que confiar neles que não vão comer um, mas eles também tem que fazer valer a palavra deles confiando que a dela também vai valer, que ela vai dar Ih, pegou ó negócio é assim, se tá na tortura, tá só no prazo você tá olhando, quando o cheiro já chega mais perto quando toca aí o sensorial do tato aí já fica difícil exigir, ele vai comer olha, ele tá pecou comeu e a vaquinha tá lá, meu irmão, ó, não vou nem ouvir nada que esse machinelo vai me falar, não vou comer Ê, lá, isso aí não demorou nem dois segundos isso aí tá assim, ó, tô nem aí pra dois, não quero um ok, então eu tenho essa machinela e você pode comer agora, ou se você espera um pouco mas eu vou trazer isso também pra você, ok? Ih! Que doze, o que, meu irmão? Você nem o dia de amanhã, eu vou comer isso aqui, já tá garantido ele tá aguardando a outra já foi, tá quase no guardanapo já verdade ele é muito esclarecido, gente, esse menino ela falou assim, eu tô aguardando ele falou assim, não, aguardando é diferente de comendo eu tô aguardando, você tá comendo ela falou, mas eu comi, mas eu posso aguardar também ó, e aí, quem vai dizer que tá errado? mas ela, ela não cumpriu como não mas realmente é uma boa conversa aqui ela ainda vai te dar dois verdade, ela não vai te dar dois a Minnie pegou na hora, ó, ó ih, pra que dois eu só tenho um, gente melhor um na boca do que dois voando você lembra de ter que dar o de vencer dois? o que, 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 o que como é que eu vou saber? ó, sei já oh, o que aconteceu? ela me amou ih, perdeu o segundo ok não, meu amor agora você dá o outro pra criança ó será que é gostoso? será que é saboroso? se eu fizer isso aqui acontece alguma coisa se eu fizer isso aqui no próximo alguma coisa ih, é isso aí já ó lá a satisfação, gente ai, meu Deus, eu não aguento dar muita peninha ai, que fofo o filho ganhou dois que lindo a vaquinha tá de muito parabéns olha a vaca foi a que menos ficou na tortura, eu acho nem encostar, ela encostou isso agora curte você mereceu esse experimento é muito legal porque diz realmente sobre as duas confianças, né? a dos adultos na criança e a das crianças nos adultos e tem muito sobre a tentação por mais que você queira o negócio pô, o marshmallow na sua frente ali mas você prometeu você combinou nada vale mais do que a sua palavra você disse que não ia comer e não vai comer ou você fez a sua escolha comeu um ficou só com um não comeu nenhum ficou com dois gostaram, gente? verdade Fê teve esse caso também porque ele falou ela proibiu de comer lamber pode ele tava ali só ó, ó só no... só sentindo um pouquinho do sabor lamber pode mas a menina pra mim pegou a menina que falou que ó, eu tô esperando eu não tô comendo também né? esperar por esperar eu também tô esperando a diferença aqui entre a minha espera e a sua espera é que eu fiz o que? eu fiz o que eu comi você não comeu entendeu? agora esperar os dois estão esperando ai eu amo, eu amo crianças aí não darão não dá pra ver 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 não dá pra ver